O presidente Scott Coker confirmou ontem que Patrício Freire, o pitbull, será o primeiro lutador da história do Bellator a tentar um triplo campeonato. Na real, não só do Bellator, mas de qualquer evento de grande porte na história do MMA. Se somarmos Pride, Strike Force, UFC, One Championship e até eventos um pouco menores como KSW, EFL, Affliction e Rising, nunca vimos ninguém ostentando três cinturões. Henry Serrudo se autodenomina o triplo C, mas uma dessas conquistas é a medalha de ouro olímpica. Ele, Alex Potan e Hansa Kimaevi são caras que sonham com esse feito absolutamente inédito no UFC e que tá muito distante pra todos eles. O feito é praticamente impossível porque você precisa de muito tempo de casa, domínio amplo de duas até três gerações e algumas gramas de sorte. Não pode lesionar, tem que ter um casamento ou outro que favoreça, etc, etc. Serrudo, o cara mais próximo desse feito no UFC, teria que vencer pelo menos ao Jamã Sterling e Alexander Volkanovski pra isso. Detalhe, lá naquela casa de apostas azul das cores brancas que começa com S, termina com E e tem um nome bem parecido com Skate, né? Skate, o Ressler já é zebra contra o Jamã Sterling. Contra Volkanovski seria muito zebra. Só que no Bellator a situação muda um pouco de figura. Primeiro porque o Patrício é o maior lutador da história do evento. A moral dele lá é comparável com a moral do John Jones no UFC. Récord de vitórias, interrupções, defesas de cinturão, foi o primeiro duplo campeão. Até hoje detém o cinturão até 66 quilos. Não perdeu o de 70 quilos, né? Abriu mão pra que o seu irmão mais velho, o Patrick, fosse atrás. E agora, no dia 16 de junho, em Chicago, o Potiguar vai enfrentar o Sérgio Pets pelo cinturão até 61 quilos, peso galo. Voltando à comparação com o John Jones, seria como se agora no UFC ele fosse tentar bater 84 quilos pra enfrentar o vencedor de Alex Poitain versus Israel Adesanya. Se fosse humanamente possível pra ele alcançar a marca, fatalmente seria favorito. Assim como o Patrício será favorito contra o Sérgio Pets. Porque ainda há um agravante, o Petzinho, o irmão mais novo do Anthony, não luta há mais de um ano e meio, fez cirurgia complicada no joelho. Na última atuação, em dezembro de 2021, tava levando um verdadeiro vareio do que hoje Horiguchi, até encontrar aquele soco rodado salvador no final do quarto assalto. Até ali tava 4 a 0 pro japonês. Isso significa que o Sérgio é mosca morta e o brasileiro já pode comemorar? Claro que não, só significa que o brasileiro será favorito. Mas 4 fatores precisam ser levados em consideração. 1. Sérgio é quase 7 anos mais jovem, tem apenas 29 anos e a quilometragem é bem menor. A juventude é sim um superpoder. O cara também não perde há quase 6 anos. 2. Mesmo descendo de categoria, Patrício não é maior. Os dois têm exata mesma altura e o americano tem 9 centímetros a mais de envegadura. Parece que o brasileiro jamais terá vantagem nesse setor. 3. Pela diferença de idade, também por vir do peso mosca, Patzinho provavelmente estará mais rápido. A risco e velocidade mata. Isso é um problema. 4. Patrício jamais competiu com 61 quilos e vai fazer isso logo agora, às vésperas de completar 36 anos. Pela moldura, pelo frame que tem, tudo indica que é possível. Eu mesmo passei os últimos anos dizendo que o Patrício é um peso galo natural. Mas vai que a essa altura do campeonato o corpo trava, ele fica fraco demais, cataboliza, perde massa muscular e performance. Não tenho como não lembrar a tragédia que foi TJ de Lachó tentando ser campeão do peso mosca. Basicamente destruiu a carreira do cara. Ficou tão fraco que caiu no primeiro soco do Cerrudo. A boa notícia nesse campo é que o Patrício é extremamente caixias, profissional e perfeccionista. Ontem, em entrevista ao Marcelo Alonso no PVT, ele disse que já está pesando 71 quilos. Apenas 10 a mais que a marca e ainda faltam quase 3 meses. O desafio é difícil, porém vencível. Pelo punch, que é ir de luta e o jogo mais completo, ainda que as questões físicas não devem ser ignoradas, vou de Patrício favorito por 60 a 40. O ponto desse vídeo é que se o cara logra êxito e vira o primeiro triple C de um grande evento de MMA, a gente tem que rediscutir a posição do Patrício na história do esporte. Pra mim, ele já é o melhor lutador em atividade fora do UFC há alguns anos. Aí duas questões aparecem. Com 11 vitórias nas últimas 12 lutas e tendo vencido todo mundo que enfrentou desde agosto de 2016, o Patrício é o melhor lutador fora do UFC de todos os tempos? Aí a concorrência engrossa, porque o Pride apresentou ao mundo o Fedora Emelianenko, o Wanderlei Silva, o Dan Henderson e o Companhia Limitada. E na época, esse era o maior evento de todos. A segunda pergunta. Em relação aos brasileiros, podemos botar no top 5 da história, junto com Anderson Silva, José Aldo e companhia? Qual é o peso do Patrício sendo tricampeão do Belator em comparação, por exemplo, com o Rafael dos Anjos, campeão de uma categoria no UFC? Entendo bem que o grau de dificuldade é um pouco diferente, mas 3 cinturões contra 1 não vence o argumento? Quero muito saber a sua resposta pra essas duas perguntas na seção dos comentários aqui embaixo. Eu sim acho que o Patrício beliscaria o top 5 entre os brasileiros, porque o que ele tá fazendo no Belator há mais de uma década definitivamente não é pouca coisa. É só notar que nenhum ex-campeão do UFC, quando migrou pra lá, chegou nem perto de fazer tanto. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Como eu disse, comentem aqui embaixo sobre o papel, o lugar de Patrício Pitbull na história do esporte, caso vença Sérgio Pets em junho. Por favor, deixe também o seu like pra ajudar o nosso engajamento, o YouTube recomendar os nossos vídeos no menu lateral, isso é quase 30% da audiência. E não percam também a resenha de ontem sobre Charles Dubronx, que abraçou o caos, não quer mudar, quer ser do jeito dele, sabe o que mais? Acho que ele tá certo, mudei de opinião. Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.